Todos encontraram, diga amém irmãos, diz assim, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos e os principais do sacerdote tomaram deliberação para matar também a Lázaro porque muito dos judeus por causa dele ia e cria em Jesus a última palavra aí profética antes da gente sentar se você puder alcançar três pessoas no máximo e diga aquilo que Deus vai fazer na tua vida aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo que para alguém vai ser ameaça mas não se preocupa diga para ele, não se preocupa vai ser um grande testemunho de vitória agora, senta glorificando a Deus escuta olha, senta isso, está lindo vamos lá, é isso aí a Bíblia vai estar dizendo que Jesus agora está junto com a grande multidão e no capítulo de João, versículo 11, vai estar dizendo que foram anunciar que Lázaro estava enfermo e o que eu acho interessante é que o texto vai fazer menção que Jesus amava não somente a Lázaro mas Jesus amava, você está aqui irmão? Jesus amava a família inteira de Lázaro porque Maria era aquela que vivia aos pés de Jesus Marta sempre estava desporta a servir a Jesus e Lázaro, Lázaro sempre estava obediente aos ensinamentos de Jesus e o que eu acho interessante é que agora alguém chega dizendo aquele que tu ama está na beira da morte está enfermo logo aqui eu penso e também você pode analisar que quem é íntimo com Deus não está ausente de passar por sofrimento quem é íntimo com Deus não está ausente de passar por dores porque o próprio Jesus vai estar dizendo eu estive no mundo sofri a aflição mas eu venci quando eu venço isso aqui quando eu penso essa história aqui de Lázaro eu olho para aqueles que são fiéis que buscam a palavra de Deus e falam porque eu sofro tanto pastora porque eu até mesmo eu sou fiel na minha igreja e parece que Jesus está contra mim primeiro irmão que nós possamos analisar é pela queda do homem quando o homem até mesmo peca ali entra o pecado e a morte através de um homem mas através de Jesus habitou a graça e ressuscitou a alegria de novo a segunda por causa de consequência de pecado quando Jesus vai olhar para aquele homem vai estar dizendo vai e não perques mais consequência de pecado e terceiro para manifestar a glória de Deus levanta a tua mão para cima que lá vai a primeira revelação para a tua história sabe essa enfermidade sabe esse desemprego sabe essa falta de amizade sabe porque está alcançando enfermidade na tua vida não é por causa que você pecou não é por causa que você está em pecado mas para quê? para fazer parte da manifestação da glória de Deus a gente irmão tem um costume muito feio a gente vê alguém na prova passando por necessidade a gente vê alguém passando por uma grande enfermidade aí a gente diz será que pecou? será que está com adultério? será que está na fornicação? será que pecado a pessoa cometeu? quando eu vejo Jesus andando na multidão o discípulo olha para o jovem e diz olha isso aí Jesus por que que esse jovem está desse jeito? quem foi que pecou? aí Jesus vai estar dizendo não foi o pai não foi a mãe mas para que a glória de Deus possa ser manifestada na minha vida Deus está me dizendo nessa noite a sua dor queira você não acreditar mas vai fazer parte do meu propósito a sua perda vai fazer parte do meu propósito essa doença vai fazer parte do meu propósito levanta a mão para adorar vai a primeira lição na vida de Lázaro que quando Jesus ouve irmão você é amigo você é amigo 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 está na hora da tristeza da felicidade sim ou não? tem amigo que só basta você ligar dizendo estou precisando de um dinheiro a pessoa vai te atender sim ou não? Jesus era amigo aí Jesus ouve Jesus vai correndo depressa não Jesus diz tá bom pode ir que eu vou esse eu vou quatro dias diga assim comigo a minha promessa vai acontecer vai acontecer no tempo de Deus às vezes a gente ficamos preocupados dizendo não senhor está demorando demais está na hora de eu pregar está na hora de eu pregar e falar no teu nome para uma grande multidão está na hora de eu falar e paralítico andar está na hora de eu servir está na hora de eu viajar e ganhar o mundo e Deus está dizendo não está na hora de aprender está na hora de ficar calado está na hora de se ausentar mas quando chegar o tempo de você se levantar pode levantar demônio pode levantar pessoa mas ninguém impede é irmão quando chegar o tempo na tua vida você não precisa forçar barra quando chegar o tempo na tua vida você não fica abajulando ninguém o que você faz eu só vou subir porque tem alguém que está me chamando que tempo é esse o tempo de servir o tempo de ficar calado o tempo de mim ser esconder aos peitos de Jesus alguém pode dizer morreu alguém pode dizer acabou mas Jesus está dizendo está no tempo esconder outra coisa quanto maior for o seu problema olha para mim maior será o seu milagre Jesus não vai na hora aí no outro lado o que está acontecendo irmão no outro lado já está acontecendo o funeral de Lázaro alguém está dizendo morreu acabou foi destruído foi desiludido prometeu tanto prometeste tanto cadê esse Jesus que andava com ele nesse na tua vida às vezes alguém diz tu é crente vive na igreja porque que morreu porque que está passando por isso eu não estou entendendo nada pastora mas eu quero te dizer se Jesus falou que vai chegar na tua vida ele vai chegar para fazer o milagre ele vai chegar para ressuscitar levanta tua mão para cima e diga eu fico com o que Jesus falou olha a história de Jairo meu irmão Jairo se humilha Jesus diz que vai até a casa de Jairo e no meio do caminho Jesus para para olhar para aquela mulher glória a Deus aí chegaram o mensageiro dizendo Lázaro não adianta incomodar mas o mestre a tua filha morreu eu posso imaginar a Jairo dizendo eu não fico com o que o homem fala eu fico com aquilo que Jesus falou se eu te dizer que o começo da promessa é apenas muito pouco o que te vai manter vivo na promessa é você ficar fiel no começo no meio e no fim acreditar na promessa quando está tudo bom é fácil né irmão mas acreditar na mudança do irmão sendo que o irmão ainda está nas drogas e acreditar que quando Jesus fala teu marido vai sentar perto de você santo teu marido não quer nem saber de Jesus aí você fala a minha filha está na prostituição disse que ela ia ser pregadora mas nada está acontecendo enquanto não está acontecendo eu estou profetizando dizendo vai ser vai ser vai estar curada diga assim comigo quanto maior for o meu problema maior será o meu milagre oh irmão bate bate no ombro do irmão está do teu lado e fala tu está no tempo sossega diga para ele tu está no tempo sossega enquanto ele não te chama da glória enquanto ele não te chama serve enquanto ele não te chama continua vindo para a igreja fica na porta traz água limpa a igreja mas quando Jesus chega ai Jesus diz oh vamos lá vamos despertar a Lázaro ai alguns discípulos diz ixi morreu mesmo ai Jesus não Lázaro está morto engraçado que Jesus aqui ó faz questão de dizer Lázaro está morto diga assim comigo alguém pensa que a minha história a minha promessa morreu mais uma vez diga alguém alguém pensa que a minha história está morta ai Jesus vai estar dizendo assim o nosso amigo dorme mas vou despertar do sono ai Jesus fala assim não mas ele está morto ai Tomé diz não vamos lá para que nós possamos acompanhar esse funeral para que nós possamos interceder por ele só que Jesus está comparando o que a morte com o sono o que Jesus está dizendo não tem morte que impeça de que eu possa fazer algo na tua vida sobrenatural alguém está lutando dizendo vai morrer vai ser destruída ai Jesus está dizendo eu já estou indo ao encontro eu já estou indo ao encontro ai quando Jesus chega lá meu irmão olha que interessante está todo mundo chorando todo mundo clamando olha Lázaro morreu Lázaro morreu quatro dias irmão quatro dias o corpo já está em todo decomposição os órgãos já está todo estourado e Lázaro está onde o corpo dele já está dentro de uma caverna dentro do sepulcro ai quando Marta chega diz Jesus se tu tivesse aqui o meu irmão não teria morrido ai Jesus diz Marta se creres verás a minha glória Jesus está dizendo sabe o que para você no meio dessa depressão no meio dessa enfermidade se creres verá a minha glória é o que é isso pastora o mundo passa por doença lá fora o mundo passa por doença lá fora e sofre decepcionado mas só alguém que é crente vive no sobrenatural mesmo doente prega mesmo enfermo fala porque ele sabe que quando está falando Jesus já está vindo ao encontro levanta tua mão pra cima levanta hoje Jesus está dizendo no meio da sua dor no meio dessa enfermidade no meio desse desemprego é o tempo que você mais vai crescer você está crendo nessa palavra aqui hoje irmão lá vem Maria Maria sendo adoradora já se joga aos pés de Jesus Jesus vê que está todo mundo chorando interessante que os fariseus estão alguns lá enfriotados dizendo olha aí ele não curou não deu vista ao cego e agora não pode fazer nada pelo próprio amigo o texto vai estar dizendo assim então Jesus então Jesus então Jesus então Jesus então Jesus chorou isso aqui eu entendo que Jesus ele vê Jesus ele enxerga e Jesus se compadece eu vou dizer mais uma vez você diz ah mas Jesus não está nem aí para minha dor aí Jesus está dizendo eu estou vendo e eu choro junto com você mas não se preocupa tudo isso está fazendo parte para o meu propósito a gente pensa que nós só crescemos quando estamos sorrindo né irmão mas se eu te dizer que a gente cresce muito mais quando nós estamos no meio das dores sabe por quê porque a gente não começa a andar por vista mas nós começamos a andar por fé começamos a andar por fé Jesus diz aonde colocaram ele ai Marta ô Jesus se eu fosse você eu não mexia com isso aí não já tem quatro dias e já está cheirando mal irmão isso é que é palavra para crente irmão se tem algum crente incrédulo aqui pelo amor de Deus olha que a palavra está dizendo quanto dia querendo ensinar Jesus ô Marta você está querendo me ensinar quer dizer que se ele estivesse enfermo eu poderia fazer não eu chego é depois da sentença da morte para colocar uma vírgula e dizer vai continuar a viver ô Ramanda Calabai eu vou deixar você glorificar eu vou deixar você glorificar meu irmão ô Ramanda Calabai e a Shuri de Calabaga a Ramanda Calabaga aí quando Jesus chega diz tira a pedra Deus está dizendo você quer viver a promessa tira a pedra da fofoca tira a pedra da inveja sabe o que Deus está me dizendo tira a pedra da preguiça tem coisa meu irmão que não é o diabo não às vezes a gente fala é o diabo eu sei que tem vezes que a gente vai orar que o peso espiritual é tão grande que você tem que vencer primeiro as nuvens de demônio mas exige muita situação que é preguiça a gente acorda cinco horas seis horas para trabalhar meu irmão e a gente vai não é verdade aí quando é para buscar Deus fala não agora não é preguiça Deus está dizendo tira a pedra da preguiça porque enquanto você estiver tirando a pedra da preguiça mesmo cansado eu vou buscar mesmo cansado eu vou para o monte mesmo cansado eu vou me abastecer aí quando tu está tirando a pedra Deus está dizendo o milagre dela está vindo para fora agora porque alguém está tirando a pedra só você que vai tirar essa pedra da glória fluta tira a pedra do amuleto espiritual eu só cresço se alguém orar por mim eu só cresço se alguém for me visitar não enquanto você estiver orando Deus está dizendo está tirando a pedra então agora que eu vou começar a derramar um novo seu na vida dele é agora que eu vou fazer algo na vida dela tira a pedra diga assim comigo tem coisas que somente eu bate no seu peito e diga somente eu vou fazer é tirar a pedra às vezes está dizendo estou esperando meu esposo mudar e Deus está dizendo primeiro tira a pedra na tua vida alabacalabachulha estou esperando minha esposa tomar uma posição na igreja e Deus está dizendo tira a pedra primeiro na tua vida estou esperando meu esposo ser cheio do Espírito Santo pregar me entender Deus está dizendo tira a primeira pedra da tua vida que depois o milagre alcança você é assim irmão a gente gosta de esperar a mudança do outro não é irmão não é irmão sim ou não não quando ele for quando ele tomar posição Deus está dizendo o negócio é contigo tira a pedra tira a pedra faça aquilo que você nunca fez antes o grito sou eu que dou mas tirar a pedra é você quem o alabacalabachulha ao sal é Deus que libera mas fechar a porta do quarto para orar é você ao sal a sabedoria é o Espírito Santo que dá mas para se esconder em madrugada de escudo é você cheira a pedra aí que eu acho interessante olha aqui que Jesus diz vem para fora outras versões Lázaro sai para fora naquele tempo ele estava debaixo da terra no seio de Abraão eu posso imaginar já quatro dias a alma dele já está lá isso aqui é coisa na minha cabeça eu posso imaginar Lázaro já caminhando por lá para lá e para cá aí ele só escuta uma voz dizendo Lázaro Lázaro vem Lázaro vem Lázaro vem aí Lázaro está dizendo que voz é essa Lázaro vem Abraão já conhecendo está dizendo eu conheço essa voz a mesma voz que me prometeu dizendo que muitas promessas aconteceriam na minha vida quando Lázaro ouve dizendo Lázaro vem para fora Jesus está dizendo para você mulher vem para fora a caverna a caverna não é o seu lugar diga-se o seu lugar não é dentro da caverna oh irmão isso aqui já está mudando aqui para outro roteiro Jesus está dizendo seus sonhos podem estar dentro da caverna os seus sonhos não ficarão frustrados porque eu já estou chamando seus projetos para fora não quero mais pastora não quero fazer mais nada Jesus está dizendo vem para fora vem só vem para fora quando Lázaro se levanta que eu acho interessante que o texto vai estar dizendo e o defunto veio para fora mas estava com os pés e as mãos atadas e toda enrolada aí Jesus está dizendo desligai-vos desligai-vos e deixai-vos Jesus está dizendo o grito eu já dei mas quem vai te cipular quem vai ajudar manter de pé quem vai tirar essa samarra vai ser você Jesus está dizendo para você quando eu te chamar para fora já tem pessoa te esperando dizendo Lázaro tu estava morto deixa eu ficar perto de você agora eu tenho que te ajudar a desenrolar o que estava preso porque tu estava escondido estava morto deixa eu andar com você deixai-vos diga assim comigo quem anda com Jesus está livre aí no texto está aqui que a gente leu que mais uma vez Jesus vai para onde para Betânia aonde Lázaro que faleceu tinha ressuscitado dentre os mortos e você for ler o João capítulo 11 você vai ver que dá pena de gente que está dentro do funeral apenas se lamentando pela morte de Lázaro mas de verdade não estava ali porque amava estava ali porque observava diga assim comigo nem todos que estão comigo está no mesmo propósito às vezes só está observando para ver se minha história vai acabar em morte é irmão porque no capítulo 12 vai estar dizendo que agora eles foram não somente atrás de Jesus mas por causa de Lázaro oh aleluia por que pastora porque muito dos judeus cria e ia até Jesus por causa de Lázaro do túmulo Jesus está sentado juntamente com Lázaro na mesa que que é isso pastora aquilo que parecia ser morte na tua vida vai alcançar uma nação inteira por causa de você alguém vai dizer para você mas o casamento não estava morto a empresa não estava morto os seus projetos não estavam mortos que que acontece eu estava tudo destruído mas Jesus está dizendo agora vai ser por causa do teu testemunho é por isso que você dá vontade de desistir dá vontade de parar porque você faz parte de um grande testemunho tchau tchau